Se eu pedir você fica Terminar vai ter que repartir Acaso o carro que a gente Ramou pra conseguir E pra não Piorar Esquece essa briga Me escuta Melhor dividir só a culpa Meio a meio Pro nosso amor ficar inteiro Esquece essa briga Me escuta Melhor dividir só a culpa Meio a meio Pro nosso amor ficar inteiro A gente racha Meio a meio Se eu pedir você fica Mas se for não tem volta Se quer mesmo ir embora Então pode ir A chave tá lá na porta Pensa aí Se a gente terminar Vai ter que repartir Acaso o carro que a gente Ramou pra conseguir E pra não E pra não piorar Esquece essa briga Me escuta Melhor dividir só a culpa Meio a meio Pro nosso amor ficar inteiro Esquece essa briga Me escuta Melhor dividir só a culpa 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 Amém